Olha aí galera, LKzão engatado aí Hoje vai ter uns trabalhos aí na carreta, mano, você tá doido Nossa, aquele meu pneu ali tá feio, hein, olha lá Quero ver se eu troco essa semana ainda também, galera A gente tá se virando como pode, galera Pneu usado aí, não tá fácil Pneu pode tá feio assim, mas não é um pneu ruim, entendeu Ele tá feio, mas não estoura, galera Pneu bom, carcaça boa, entendeu Às vezes tem um pneuzão bem borrachudão assim e acaba estourando e aquele não Mas se a polícia pegar já incomoda, né Então eu vou ver se eu troco o seu quanto antes aí, galera Beleza? Galera, então hoje é o seguinte Trabalho pesado hoje Vou instalar dois erguedores, galera Pelo menos um hoje Nesse eixo dianteiro e no eixo traseiro, galera Eu consegui dois erguedores Num precinho de banana Com meu amigo aqui de Itajaí Então, hoje eu quero ver se Se eu consigo instalar isso aí, galera Porque ficar pagando pedágio com carreta vazio assim Não é fácil, galera E também vai se acabando esse pneu, né Pra que rodar com três eixos se a gente andar praticamente vazio? Então eu vou estar instalando dois erguedores Vou tentar andar com um eixo só Quando tiver levezinho Beleza? Seja muito bem-vindo a mais um vídeo Antes de tudo, quero convidar você que não é inscrito no canal Venha fazer parte da sua família Se inscreve no canal Deixa o likezão aí pra fortalecer a gente Segue a gente lá no Insta Lá no Insta, lá eu tô postando tudo o que estamos fazendo Até esses dias eu postei que ia vender o LKzão Tava meio desanimadão aí, galera Mas eu acho que é o dia do cara, né Às vezes a gente acorda meio mauzão aí Dá vontade de abandonar tudo aí E desisti, mano Ia vender, agora já desisti Vamos ver o que vai dar aí Beleza? Então hoje, como eu falei Vamos meter a mão na massa de novo Voltar naqueles vídeos que a gente mexia no caminhão Na carreta E vamos estar fazendo essa melhoria aí Pra nossa carretinha Nossa carretinha aí Ela não tem nenhum erguedor aqui, galera Ela Trabalha sempre com os três eixos no chão Então, ó Hoje eu tô vaziozinho Tem que andar com os três eixos no chão Então isso aí Acaba sempre puxando mais peso, né Querendo ou não São oito rodas a mais pra fazer rodar A gente acha que não pesa, mas pesa E são oito pneus Que tão rodando no chão aí de vardo Que não precisava, entendeu Então, por isso que é bom o erguedor E na hora do hospedagem Não paga a pedagem com o eixo erguido Beleza? Então eu vou estar instalando um atrás E um na frente Vou mostrar pra vocês o erguedor ali Olha só aí, galera Tem dois erguedorzinhos Bem simples de instalar Esse aqui eu vou mostrar um pouco pra vocês Que eu já fui lá e comprei também Duas bolsas novas Já pra não incomodar, galera Então vai ficar zerado, entendeu? Porque esses pratos aqui Ele tá até meio feio assim, ó Mas ele é zerado, mano Pensa nos pratinhos bons Então já pra não incomodar Já duas bolsas novas Pra começar com ele zero Sem se incomodar aí Beleza? Galera, seguinte Já posicionei ali, ó O maçarico, ó Primeiramente Vou tirar fora esse Essa travessa Que essa aqui foi uma travessa Que nós tinha soldado Porque nós ia erguer E amarrar esse eixo Deixa eu passar as correntes Entendeu? Mas não deu nada certo Então eu vou cortar fora Essa travessa aí E vou soldar outra Depois aqui Embaixo aqui E depois vem o Suspensor por cima aí Beleza? E aí Tchau, tchau. 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 Então, não tem perigo não de vocês estarem olhando aí e tem problema nos olhos de vocês. Não tem problema não, tá? Ó, galera, passei uma graxinha lá por dentro também, botei já a bolsa no lugar aqui, agora vamos botar essa parte de cima, medir o comprimento pra nós ir lá comprar os grampos aí. E aí tá finalizada aí, galera, beleza? Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, 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 tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, 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 tchau. o show de bola o seguinte galera agora vamos medir aqui medir o tamanho dos grampos e já vamos lá comprar lá deixar tudo prontinho que amanhã tem que carregar agora então quero ver se até amanhã a gente deixa tudo prontinho tudo que tem que fazer aí para já vai com esses eixo aí funcionando aí economizar galera economizar dinheiro no bolso meu meu deus galera tudo vai dinheiro e muito dinheiro para mexer em caminhão meu galera gastei oitocentos real cara vocês acreditam oitocentos conto em quatro grampos oito porca e as válvulasinha para fazer instalação oitocentos ponto mano você acredita só nessa sacolinha aqui ó tem trezentos conto que eu botei novo né galera uma válvula nova das conexão nova válvula em si seria barato trinta reais uma válvula dessa aqui mas o caro são essas conexão aqui que eu preciso fazer para botar lá ó então aqui tem ó aqui ó mas esse aqui também tic tac aqui então só aqui tem 300 pila 280 para não para ser mais exato olha só o bujãozinho do tanque não não é meu esse aqui é do pau se eu não me engano conexão cotovelo 16 milímetros 53 reais cada conexão precisava de 290 conto consegui conexão reta 30 conto valor unitário cada uma de 36 insert válvula de mangueira mangueira barato peguei cinco metros aqui ó valor unitário de mande que que é isso aqui válvula adicionamento tic tac a válvulazinha de liga e desliga ali 44 pila e a válvula de descarga 37 reais então a válvula até acho barato perto das conexão cara meu deus mas fazer o que né precisa ser colocado né aí os grampo os grampo deu 500 conto 4 grampo e oito porca grampo grandão né para erguer o suspensor então faz as contas 500 conto de grampo mais 600 pila das bolsa são 1100 né mais 300 aqui são 1400 pau para botar os dois erguedores ainda é barato galera ainda é barato porque cada erguedor desse aí tá na média de ou se eu não me engano é 2800 cada e eu gastei mil e botar mil e meio então com solda e maçarico depois me meio para dois tá bom demais né galera beleza ó galera primeiro tá concluído deixe traseiro e ergueu bem galera aí ó tem que botar no plano no assalto ainda para ver certinho mas ergueu bem os dois lados e aí ficou show de bola agora tem que botar os grampo no outro aí no da frente e aí sim aí vai ficar filé do boi em você tá doido olha aí finalizamos ontem à noite ainda galera ontem à noite mas grampinho novo grampo novo porca nova é bolsa nova é praticamente tudo novo e única coisa que não é nova aí são os pratos mas os pratos eram bem zerado válvula nova galera agora tem que só fixar no lugar então tá tudo 000 já para não incomodar entendeu galera é aquilo que eu falei em média tá 2800 se eu não me engano 2800 reais cada erguedor desse aqui para instalar novo pronto colocado 2800 reais eu gastei em média aí de o que eu consegui claro conseguindo uma parceria boa né esse conseguido amigo meu esses pratos aí mas deu em média aí de 1300 reais a 1500 reais no máximo cada um cada um não os dois desculpa os dois entendeu que nem ó eu os pratos eu paguei não vou mentir para vocês paguei 300 reais os dois nos pratos barbada demais mais 330 cada bolsa então vai para 660 660 com 300 dos pratos 900 960 aí é os grampo 500 reais então já foi para meio e meio é deu 1800 reais para instalar os dois galera beleza então não chegou nem o valor de um 1800 pila beleza você tá doido meu Deus minha pastilha tá feia minhas longas de feverei tão feia 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 desse eixo aqui vou ter que trocar galera é bem feio mesmo ver se eu troco aí na próxima viajada sem falta positivo agora vamos para o outro né vamos para o outro aí os grampão novo aí ó válvula Zinha vou botar nova também ó tudo novinho ó ó válvula Zinha tudo novinha caiu aqui no chão antes os grampinho novo e agora é só colocar lá no outro lá beleza galera seguinte finalizei os erguedores tá mas eu vou deixar para mostrar para vocês no próximo vídeo porque a carreta tá lá para carregar já na verdade já tá carregada para mim ser de viagem aí acabei que esquecendo na correria não consegui gravar para vocês ali os erguedores mas agora no próximo vídeo prometo para vocês que vou mostrar para vocês já funcionando certinho os erguedores até já tô já vou carregar para viajar tem várias e várias novidade aí que a gente tá fazendo ele casam hoje aí para deixar ficar pronto para viajar que vocês vão gostar nos próximos vídeos beleza galera então é isso aí espero que vocês tenham gostado do vídeo deixa o likezão para fortalecer a gente segue a gente no Instagram lá tô postando tudo que estamos fazendo galera beleza rapaziada fiquem todos com Deus abração para vocês e tamo junto